Queria só agradecer ao Sindicato em 1º lugar por me dar este prémio, também ao Vizela que me deu a oportunidade de estar a jogar e de estar agora num bom clube, num clube estável, jogar bem, com uma boa oportunidade e também aos meus colegas que dão a vida sempre em campo e sem dúvida têm uma enorme parte neste prémio.